Um homem que gostava muito do povo, especialmente o povo mais pobre, mais humilde, que ele assistia sempre, o seu gabinete estava sempre aberto a essa população. Mas desde a infância, que colegas que fomos na Rua Monte Santo, aqui no Carlos Pratos, em Belo Horizonte, eu já conhecia o Zé Henrique e essas características dele. Então, desde pequeno, que ele tinha essa relação de amizade, de acolher reivindicações, de estar sempre perto daqueles que precisavam, sempre buscando ajudar, acho que isso foi uma característica muito forte do Zé Henrique. Então, ele vai nos deixar muita saudade aqui nessa imediativa. Ele tinha respeito tanto da posição quanto da situação também, quer dizer, o posicionamento dele gerava esse respeito de todos, né? Ele tinha, por ter essa característica de sempre estar ajudando, ele estava sempre muito próximo também de todos e buscava coletivamente ver saídas para situações difíceis, seja na área da saúde, ajudava muito aqueles que do interior precisavam de uma assistência, ele buscava colocar o gabinete à disposição. O Zé Henrique sempre teve essa característica. E foi possível construir com ele aqui muitas políticas importantes. Além do que, ele foi eleito agora, como reeleito, né, como vice-presidente da Assembleia Legislativa, por quase unanimidade dos que estavam presentes na ocasião, o que demonstrou realmente esta capacidade dele de aglutinação. Obrigado, deputado Rogério Corrêa. Nós vamos continuar acompanhando o velório do deputado José Henrique. O enterro está marcado para as quatro da tarde no cemitério Parque da Colina, aqui em Belo Horizonte. Obrigado.